Vaga! Mundo! Dan-dan-dan! Dan-dan-dan! Oh! Pronto! Oh! Você é o Seeker? Você tá aprontando, Cris? Você é o Seeker? Você! Não, não sou o Seeker, não. Tô de boa aqui, escondidão, tranquilo, na paz. Tô tentando sair do lugar que eu tô, porque eu nasci num buraco. Opa, achei uma porta pra ser pra fora. Pronto, o Seeker saiu, não tô gostando disso. Uh, vamos... Vamos esconder. O que é isso? Dá pra pisar aqui? Pronto, o Cris tá pisando no chão. Vamos ficar aqui de boa. De boa, tranquilão, aí... Opa, eu tô ouvindo barulho. Tô ouvindo barulho, tá? As portas abrindo aqui. Sim. Eu tô subindo um prédio, eu achei um prédio aqui pra subir. Ah, então sei onde você tá. Você tá subindo também, Cris? Não, mas eu tô vendo uma setinha se movendo loucamente. Parou. Não, tá movendo ainda. Então, não era eu, não. Sério? Tô subindo ainda. Nossa, não chega no final dessa torre? O que é isso? Eu tô de boa aqui por enquanto. Pronto. Não vi ninguém. Chega no topo da torre. Não vi Seeker. Tô vendo o Seeker. Tá vendo o Seeker? Sim. Eu tô no topo do prédio, Cris. Eu não vejo Seeker, eu não vejo... Ninguém, só as setinhas. Só as setinhas, pronto. Cris tá num buraco aí. Não vejo nem as setinhas desaparecendo, pra falar a verdade. Acho que o Seeker é ruimzinho, hein, não? Eu tenho dois Seekers já, Cris. Sério? Então eu vou me esconder de novo. Eu vou me esconder de novo? Tô vendo os dois aqui. Vai pro outro. Ah, eu vou ficar em pé. Vai ficar em pé, né? Você não cansa o meu dedo. Você não cansa o dedo, né, Cris? Sim. Você tá onde, vagabundo? Você é o Seeker, né? Não, eu não sou o Seeker, não. Fala a verdade, né? Eu não acredito. Eu tô falando a verdade. Eu tô no meio do mapa, em cima de uma luminária. Luminária? No meio do mapa? Sim, de um posse de luz. Grandão. Pulando. Tô impaciente, eu não vejo ninguém. Tô impaciente, Cris. Aqui não dá pra quebrar. Ai, o Seeker tá aqui, sai daqui. Ah, me pegou, que vagabundo. Ok, ok, vamos voltar lá pra se esconder. Então, Cris. É. Ah, se você passar perto, eu falo. Então, Cris, tá bom? Como é que é? Bom? Vamos só. Vamos ser amiguinho. Eu vou dar uma dica, eu tô dentro de alguma coisa. Tô dentro de um lugar. Pronto. Tem um cara mordendo um carro aqui, velho. Que isso? Pronto, alguém morreu aqui. Tá dentro de um lugar, beleza. Tô dentro. Quase tudo é dentro, Cris. Tô dentro de um prédio, é. Pronto. Não é possível, eu não vou conseguir te achar, Cris. Você tá muito bem escondido. Sim, 50 segundos. Opa. Vocês que estão uma porta abrindo? Porque eu escutei também. Eu escutei uma porta abrindo. Sim, então você tá aqui por perto. Agora é só te achar. 30 segundos. Não é possível. E eu não fiz nada, cara. Eu nasci e me escondi onde eu nasci. Você nasceu, né, Cris? O único coisa que você fez. Opa. Opa. Alguém abriu a porta. Sim, você tá aqui perto, velho. Cadê o seu? E alguém foi pego. Mas eu não vejo ninguém. Abriu outra porta aqui. Ó, vou quebrar uma janela. Se a janela quebrasse, né? Não quebra, né? Quebrou. Demorou, mas quebrou. Então você tá longe. Ah, achei que era você que tava aqui perto. Ai, mas tinha um cara aqui embaixo que ele foi pego. Pronto. Corre, gritou, Cris. Mano, eu tô num saguão que não passou ninguém aqui, mano. Ganhei. Yeah. Você tá no lugar mais ninja do mundo, né? Você vai chegar lá de novo, Cris? Opa. Pro lado. O cara é Sikia? Ok, nasci. Eu nasci no mesmo lugar de novo. Ô, Cris, quem é aí? Oi, já. Onde eu tava? Ali em cima, ó. Que vagabundo. Só que agora o Sikia tá aqui. Sim, vambora, Cris. Vai, eu vou junto com você. Acho que não é uma boa ideia. Eu tava aqui, ó, procurando. Nesse lugar. Vou embora. Nossa, que lugar mais sinistro, velho. Sim, continuo indo, Cris. Vamos ver se a gente acha uma escada pra subir. Que isso, Beto? Tem um monte de gente aqui dentro. Sim. Então vai. Tem um buraco aqui. Vem, me segue. Tô indo. Quebrou a janela, que vândalo. Vem pra cá. Vem comigo. Vambora. Diga aí aonde que ia ser o lugar secreto, Cris. Eu não sei. Eu tô andando aleatoriamente. Vagabundo, você não sabe pra onde você tá indo, não? Vai fechar as portas pra onde tá passando, né, ô vagabundo? Eu tô copiante que o Cris tá levando a gente pro cara. Que bom. É isso. Vem aqui. Tô confiante, ô. Apenas aqui. O Cris tá no lugar ninja. Vem, vem, vem. Vai, põe as coisas, tudo que tá ali na frente aí, ó. Ó, a porta tá abrindo pro outro lado, Cris. Já. Vai, põe aí. Pugada, eu não consigo... Ah, pronto. Empurra lá. Vai. Vamos empurrar a estrela. Vamos lá, copiante. O Cris manja do lugar. Vamos lá. Sim, claro que eu manjo. Vai ver. Vai, droga. Por que eu consigo puxar? Ficou num balde ali, Cris. Já, me ajuda pra puxar essa estante. Dá um jeito aqui, ó. Essa estante? Eu encostei ela mais ainda na parede. Calma aí. Vamos tentar apertar E e clicar nela. Assim. Vem não, Cris. Caramba. Shhh, shhh. Você, Cris, fez barulho? Você que fez barulho. Sério? Vai, Jean. Põe as coisas na frente. Põe mesa, põe tudo aí, ó. Esse treco não empurra. Desire desse treco. Vamos com a mesa mesmo. Empurra a mesa aí, Cris. Vai, ó lá. Ó, tá quase empurrando o negócio. Aqui, ó. Ó, tô empurrando a mesa. Vai, mesa! A mesa não quer ir, Cris. Como você fez isso? Vai, você tava com a... Vamos, Cris? Você escutou? Você ficou bugado aí, né? Sim, eu fiquei bugado. Vai te soltar. Aê, pronto! Vai pra te soltar, eu tive que fazer isso, Cris. Não, não, não. Vou empurrar por aqui. Caramba. Ô, o estante maldito. Ah, p... O que é essa mesa aí? Põe a mesa no lugar? Tô tentando levar ela, Cris, mas ela tá difícil. Opa, agora eu consigo chegar atrás dela. Pode me ajudar aqui, Cris? O quê? Agora eu que tô preso. Você que tá preso? Sim. Opa, valeu, Pronto. É um Seeker? É um fantasma. Ah, não! O que você tá fazendo, Cris? Não! Eu tô vendo uma luz passando ali. Para de fazer barulho, fecha a porta. Ai, eu acabo. Eu tô tentando encostar na porta, mas não vai. Aí. Sim, mas agora... Pfff. Já, pelo amor de Deus, põe essa mesa lá em cima. Shhh. Meu Deus, Cris, eu tô com medo. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Trinta segundos, Cris. Vai. Vai, mesa, vai. Não é possível, Cris, esse lugar louco. Opa. Ah. Ah, velho. Vai ganhar, vamos ganhar. Vinte segundos, Jean. Mesmo que o de cabeça pra baixo. Jean. Quem tentou abrir a porta, Cris? Não, foi você. Sério? Esse lugar não tá bom. Dez segundos, dez. Óbvio. Olha aí. Aqui, ó, pra você, Cris. Tá vendo? Olha aí, meus lugares são da hora, velho. Nem veio ninguém aqui, ó. Aí, ó. Foi sorte isso. Ah. Yeah. Yeah. Vamos esconder um lugar melhor agora. Sim, agora eu que levo a gente. Isso vai ser perto. O que vai levar a gente, a gente vai ser pego. Ah. Ok, eu não quero ir junto com você. Ah, velho. Você viu, Cris? Lógico que eu vi. Vem junto comigo, Cris. Não. Ai, meu Deus. Pronto, não tem saída aqui. Caramba. Ferrou, eu vou ser pego. Não, Jean. Não, Jean. Vem cá, Cris. Que amiguinho. Bata. Eu vi a setinha do povo, mas elas somem. Hã? Mas vamos lá. Ua! Estão fazendo uns barulhos estranhos, velho. Meu Deus. Como é que você foi aí, cara? Como é que você foi aí, mano? Ah, descobri. Nossa, é muito escuro isso aqui, velho. E aí, cara? E aí, velho? Pra onde você foi, igreja? Hã? Pra onde você foi? Por que será que eu não posso contar? Deixa eu ficar aí com você, cara. Deixa eu ficar aí com você, cara. Vai. Quer, quer, quer. Deixa eu ficar com você. O senhor se quer comigo? Nossa. Nossa. Legal, aqui que você vê o Jean, eu saio vazado. Pra onde? Olha, tem um cara ali embaixo. Não! Uh. Opa. Peguei um cara. Fica quieto que a Jean não vai me ver. Fica quieto que eu não vou te ver, né? Sai, Jean. Vem, não. Aonde, velho? Teu ajudante já veio e tu não vê ainda. Ah, você tá lá embaixo, né? Ah, eu caí! Ah! Me pegou. Assim não vale. Pô, tem um cara aqui. Como é que esse vagabundo subiu lá? Pô, velho. Ah, não é possível. Tem uns lugares muito difíceis de subir, Cris. Vixe, tem uns caminhões aqui muito loucos. Essa porta aqui. O outro. Essa porta... Olha, tem uns lugares maneiros, velho. Sim, gigantesco esse mapa. Sim. Pô. Mostuoso. Você tava aqui em cima, Cris? Olha. Como é que a bunda tá lá em cima? Olha, o cara deu a volta aqui como? Deixa eu te pegar, cara. Vem aqui. Ah, vem ser meu amiguinho. Ah, não. Como é que o povo tá lá em cima? Em cima do prédio? Não! O povo pulando, ele lá é calouco. Sim, eu tô vendo. Olha só. Bom, pera aí. Tem um cara dentro do carro. Tá morto. Sim, sei que eu falei. Tinha um cara dentro do carro aí, mortão da Silva. Achei que era alguém quando eu vi isso aí. Olha, tem alguém caindo. Caiu alguém. Ah, caiu lá na água, eu acho. Isso. Oi, tchau, Cris. Não! 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 Que droga, não! Eu ia pegar o cara lá, velho. Tinha alguém ali? Tinha. Tem uma galera lá, pô. Tô vendo. Como é que você subiu ali? Você subiu na lixeira, né? Sim. Ah, droga. Ah, velho. Nossa, eu ia pegar o cara também. Cai na água. Cadê? Já era, velho. Cai na água. Vagabundo! Impossível, velho. O cara fez isso. Perdido. Cadê? Pronto. Vou agabundo. Droga. Jéssica, foi o Seeker nessa, né? Sim, eu fui o Seeker. Agora vai ser a sua vez. Olha, foi minha vez mesmo. Só que não. Ah. Queria ser a tua de novo, né? Não, é. Meia pau, queria ser. Pra cá. Ok. Ah, velho. O cara bugou em mim aqui. Alguém me solta aqui, por favor? Não. Solta eu aqui. Opa, saiu. Ah, pronto. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ai. Ufa, consegui. O que aconteceu? O que aconteceu aí, Cris? Ah, tinha esse lado aqui, ó. Pronto. Olha o posto dos meninos pela escada. Vou subir pela escada também. Opa. Pô, tem um cara que tem um rabo, velho. Vermelhão. Não dá pra esconder junto com esse cara. Que aguentando. Um rabão lá no meio do caminho. O cara vai sair correndo. Pronto. Sai aí com esse rabo. Opa, eu tô vendo só um monte de porta abrindo. Sim, você tá nesse prédio que eu também, né? Atentia, please. Sai daqui, cara. Pô, tem um otário aqui fechando a porta. Deve passar. Eu tô só escutando o barulho. Vou colocar a porta, então. Eu sei que tem outro. Manipulizou a porta. Manipulizou? Já era? GG? GG. Ainda bem que tem outro. Ainda bem que tem outro. A gente tem que perder a porta. Olha lá uma galera no prédio lá. É tu, Gê? Eu tava nesse... Eu tava aí também, mas o cara tava mandando um pulizão na porta lá. Tem um cara que conseguiu ir numa luminária lá. Sim, eu tava aí. Tô aqui em cima, Cris. Olha o celular do outro lado. Eu tô aqui há mó tempão já. Fica olhando, Cris. Fica olhando. Ah, ganhamos! Não. O Seeker deu o Rage Kit, eu acho. O Rage Kit? Sim. Quem é que vai ser o Seeker agora? Espero que não seja eu. Por favor, não seja eu. Não seja eu. Não seja eu. Ufa. Aqui, Cris, vem comigo. Cadê? Onde? Onde? Aqui, ó. Tô pulando aqui. Vambora. Se a gente conseguir sair do prédio, a gente ganha. Dá pra quebrar essa janela? Acho que não dá. Não dá. Vamos pro outro lado, então, Cris. Não, Jean, vagabundo. Você vai pro lugar. Vai, vai, vem. Vem comigo. Vem tu comigo. Então vai. Quero ver. Meu lugar era bom, hein? Vamos ver se o seu lugar é bom. Não, não. Seu lugar é ruim. Aqui, ó. O que que eu queria aí? Ó. Ah! Caí. Pelo menos não tem... O ciclo nasceu aqui. Cadê? Você conseguiu subir? Sim. Era aqui mesmo que eu queria vir. Pô! Tá de zoeira, né? Que eu não vou conseguir subir. Toda hora eu subo. É só porque eu tô olhando, né? Ah! Sim, só porque a gente ainda tá olhando eu não vou conseguir. Vou olhar pro outro lado. Não tô olhando, não, Cris. Tipo aquele negócio. Não pode mijar em público. Meu Deus do céu. Você não sabe o que aconteceu comigo, Cris? Sim, você deve ter caído, né? Eu caí, se melhor você sair correndo. Você é o Seeker? Olha aqui embaixo, Cris, no buraco. Que buraco? Como que você conseguiu ser pego, Jean? Eu caí do mapa e borri. Não sei como. Vamos conversar aqui, Cris. É só você ficar quieto me esperando? Não. Eu cheguei nesse cantinho aqui, ó. Pulei e caí. Onde você tá? Você me viu? Aí, Cris. Não, Jean! Ah, tá vindo um cara pra cá. Pega ele. O Cris sumiu. Pronto, você foi. Opa. Peguei ele. Porque pra caber do outro ali era o cara que tava manipulizando a porta. Tem um cara aqui. É você, Cris? Não. Vamos ver. Já? Foi. Meu Deus. Ué? Você tinha caído. Não! Você foi pego? Não, cara! Vai embora daqui! Viu? Daqui você é pego por mim. Opa, o cara pulando aqui embaixo. É o Cris! Sai! Não, Jean, sai! Vamos negociar. Você já pegou por mim. Você já pegou por mim. Ah! Pô! Não! Eu ia conseguir fazer escapatória aqui, ó. Bom dia.